Do alto dava pra ver a multidão no Vaca Brava, um ponto já tradicional de comemoração dos estudantes. Foi só o resultado do Sisu sair e eles se reuniram no parque. Alguns colégios montaram até tendas, as ruas em volta foram fechadas e de repente parecia carnaval. Entre os foliões era fácil identificar os aprovados. Os carecas com os cortes mais desajeitados possíveis, os mais sujos e fedidos também. A gente tá cheio de ovo e a gente tá muito feliz e isso é felicidade! O sistema de seleção unificada, o Sisu, convoca os estudantes que fizeram o Enem em novembro do ano passado para 130 cursos em universidades federais e estaduais de todo o país. Normalmente as mais importantes e concorridas. O Antônio passou em primeiro lugar para engenharia na USP. Agora é comemorar muito porque o ano é ralado e nós estamos juntos. A felicidade é maior porque a namorada passou também na mesma faculdade, só que pra publicidade. Um beijinho assim com os dois fedidos, rola! É hora de desestressar, relaxar depois de tanto esforço. Foram muitas horas de estudo para que a Mariana, aos 17 anos, conquistasse a vaga no curso de medicina na UFG. Qual que é o clima dessa comemoração pra você? Uai! Muita festa, reunir todos os amigos, todo mundo que me acompanhou durante todos esses anos de garra, de luta, de esforço e de sofrimento, né? Então tem que aproveitar mesmo. Só alegria! Só alegria! Não vou te dar um abraço porque ela tá fedendo ovo, viu gente? Mas você merece! Parabéns! Alguns alunos perdem a linha, exageram. Baderneiros se infiltram entre eles. A bebida rola solta. Por isso, alguns pais não arredam o pé daqui. A gente já viu em muitas comemorações, muito trote, um exagero, principalmente da UFG. É exagerado. Tem que ser mais comedido, né? Por isso, você vai pegar a sua filha? Ah, e levar ela embora daqui a pouquinho. Comemorar em casa? Muito melhor com a família, mais sadio. Eu acho que a bagunça é válida, a festa é válida, só não pode ter violência, né?